Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para analisar agora a marca Darmatize, eu acho que é assim que se pronuncia, que tem vários produtos, uma marca estrangeira, mas que a gente encontra bastante nas lojas, bastante importação, a gente vai entender um pouquinho de cada uma das opções, qual vale a pena, qual tem o melhor custo-benefício, qual tem uma tabela boa, enfim, bora lá que isso vai ajudar bastante você a economizar grana e também fazer melhores escolhas. Estamos aqui no site, então, vamos começar aqui, vamos começar pelo ISO 100, ISO 100, é uma proteína hidrolisada, com isolada, eu acredito, é, beleza, rápida digestão, que não serve para muita coisa, né, e também, beleza, vamos ver aqui a tabela nutricional deles, tá? A tabela nutricional a gente vê aqui, eu acho. Beleza, aqui, tá em inglês, tá? Peço desculpas, mas é porque o site é americano mesmo, né? Então, a gente vai ter que encarar aí o inglês, eu vou traduzindo aqui e explicando. Então, aqui, ó, a porção que eles estão falando aqui é de 32 gramas, tá? Beleza, 0,5 grama de gordura, tá ok, tá dentro, 2 gramas de carboidrato, show de bola, 25 gramas de proteína, show de bola, ou seja, esse é um ótimo whey, tá? É um ótimo whey, ele tem qualidade boa, você pode tomar tranquilamente. Mas, beleza, a gente não tem noção do preço, né, então a gente teria que ver o preço aqui em outros sites. Mas, beleza, em relação à qualidade, é um whey bem bom. Vamos agora ver a questão das outras proteínas. Vamos ver aqui o Elite 100% Whey. O Elite 100% Whey, ele já é um blend, né, de whey protein concentrado, com isolado, com hidrolisado, beleza? E ele tem 3 gramas de gordura por 34 gramas de porção, tá ok, tá dentro. 2 gramas de carboidrato, show de bola, muito bom. E 25 gramas de proteína, ou seja, show de bola, muito boa a qualidade esse whey. É um whey que, assim, tem uma qualidade que é superior à maioria dos outros mesmo, em relação à tabela nutricional, tá? Vamos ver aqui, eles têm também caseína, tá? Não é bem whey protein, tá? Caseína é outro tipo de proteína, mas já estamos aqui, eu vou analisar também. A caseína deles, 36 gramas, 2 gramas de gordura, show de bola. 3 gramas de carbo, show de bola. E 25 gramas de proteína, muito bom também. Então, a caseína deles também tem uma qualidade bem interessante. O Elite XT, vamos ver. Elite XT, a gente tem aqui, ó, 35 gramas de porção. 2.5 gramas de gordura, beleza, tá dentro. 7 gramas de carboidrato. Aí já ficou um pouquinho mais alto, mas ainda não é um absurdo. Então, assim, é um pouco acima do que deveria, mas ok. E 21 gramas de proteína, aí tá baixo. Aqui que pega. Pra 35 gramas, um scoop deveria ser mais proteínas, tá? Então, assim, tá um pouco abaixo do que a gente tem em conta no mercado nos concorrentes, tá? Tem concorrentes que têm uma qualidade melhor desse tipo aqui. Então, esse aqui também é um blend, tá? Então, tem whey protein concentrado, isolado, caseína. Então, é um blend bem legal, mas em relação à tabela, é o que mais deixa a desejar até agora dessas opções que a gente viu aqui da Dymatize. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse ISO 100 hidrolisado, tá? Vamos ver. Ele tem 30 gramas do scoop, tá? 0 gramas de gordura, show. 1 grama de carboidrato, show. E 25 gramas de proteína. Bom, podia ter um pouco mais de proteína, mas beleza, tá legal. É uma boa tabela também, beleza? Então, até agora, o que mais deixa a desejar foi esse Elite XT. E por fim, o 100% isolado, vamos analisar aqui, ele tem um scoop de 32 gramas, você tem 0.5 de gordura, beleza. 2 gramas de carboidrato, beleza, vai. É um isolado, podia ter um pouco menos, mas beleza. E proteína, 25 gramas. Eu também acho que poderia ter um pouco mais. A proteína aí no isolado pode chegar até uns 27, assim, beleza. Mas, ok. É uma tabela assim que passa. Então, essas são as opções. Vamos analisar agora, então, em relação a... No Brasil, né? Qual que é o preço praticado pelas lojas aqui, pra gente ver se vale o custo-benefício. Abri aqui a loja Maxform Nutrition, né? Que é uma loja brasileira que vende produtos da Dymatizing. É assim, tem várias outras lojas, você pode comprar diversos distribuidores, mas só pra gente ter um parâmetro, né? Vamos lá. Esse Elite Fusion aqui, ó. 900 gramas, 200 reais. Ou seja, tá salgado, hein? Tá bem salgadinho. O hidrolisado, ó. Tem uma tabela boa que a gente viu. 259 reais e vem 700 gramas. Ou seja, bem salgado. Tem aqui, ó. O ISO 100 hidrolisado também, que é igual. Só que vem 2,3 kg. Por 659 reais. Ou seja, só de olhar assim rapidamente, né? A gente vê que, ó, o Elite XT, que eu não gostei muito da tabela, 319 reais. Então, por ser importado, eu acredito que tem essa taxa, que tem um extra, né? Questão do dólar também. Então, eu posso dizer assim, que não vale o custo-benefício. Tirando o Elite XT, todos os produtos deles são bem bons. Então, se você estiver tomando o Dymatize, pode ficar tranquilo que você está tomando o Whey de qualidade. Mas, existem opções muito mais baratas nacionais. A gente tem aqui a da Growth, que é muito mais barata. 80 conto, 90 conto. A gente tem a da Max Titanium, que você compra o Whey de qualidade por uns 110 reais, 120 reais. A Integral Magic, que tem o 3W deles, que é bem bom também, que está 120 reais. Então, a gente tem outras opções aqui no mercado. Tem uma opção da Darkness também, que é bem legal. Agora sim, Dymatize, então, para a gente fechar com o Veredito, boa qualidade. Tabelas nutricionais realmente muito boas, só que preço elevado, por ser importado e o dólar estar alto, tá bom? É isso então, qualquer dúvida é só falar, é só deixar nos comentários. Se inscreva no canal também para receber os próximos vídeos e a gente se vê muito em breve. Te espero logo. Tchau, tchau.